Música Depois, rapidamente, começou a encher, o rio começou a subir, 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 consegui salvar algumas coisas, entendeu? Aí eu perdi moto, a minha alma alagou, perdi tudo, não tenho nada. Tudo, tudo lixo, não dá para aproveitar, não dá tudo fora. Armário, armário de paredes, minha máquina de lavar, destruído também. Aconteceu aqui, a enchente foi muito forte, atingiu todo mundo, quebrou até a casa da gente, a gente sem lugar para ficar, a gente está dependendo dos outros. É uma comida, é uma roupa.